Salve rapaziada, Razuke aqui com o Dezio Atari e o jogo Jurassic World mostrando os personagens aqui sem limites. No último vídeo a gente viu esse carinha aqui, o crianço, o crianço do sítio de escavação e aqui encontramos mais um personagem andando na selva, que bonitinha, olha a roupinha dela, que bonitinha é a Cherry O'Logan, Cherry O'Logan, ela tem até um nome, ela deve aparecer no filme então hein vamos ver aqui como é que ela aí, quais são as suas características, nesse vídeo como eu já falei rapidinho só pra mostrar aí os personagens. Ela tem agilidade, lógico, é um personagem feminino, ela pode remontar pilhas de ossos pô, isso é bom hein, e ela pode cavar em certas áreas, pô que legal mano, personagem aí com habilidades que não se vê né olha que bonitinha, trancinha dela coisa linda, coisa linda de Deus é a Cherry Cherry é o que? Cerejada Cerejol muito bacana, esse vídeo rapidinho aí só pra mostrar o personagem se você quiser mais conteúdo de Jurassic World, vai lá no Dezio Atari que é o maior canal o maior conteúdo né, de jogos Lego da Internet cada hora eu falo uma coisa né, da Internet aí em língua portuguesa, é porque eu não eu acho que, eu acho que não existe um canal com mais conteúdo que o Dezio Atari de Lego né, mas aí posso estar errado e falando merda e né, entendeu? entendeu, entendeu, entendeu? vai lá, tudo sobre os jogos Lego no Dezio Atari valeu rapaziada, até o próximo vídeo, tchau 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 tchau